Música 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 E para enfrentar o do corner de vermelho, representando a equipe, CT Team Clinch, senhoras e senhores, recebam com muito barulho Isaac Santos. E para enfrentar a equipe, CT Team Clinch, senhoras e senhores, recebam com muito barulho, E para enfrentar o do corner de vermelho, E para enfrentar o do corner de vermelho, E para enfrentar o do corner de vermelho, O Guilherme A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aí antes de mais nada, ótima palá pra essas crianças aí, que tem a disposição. Veio aqui e mostrou a grande disposição e tem o meu nome real pra eles. Muito bem, senhoras e senhores, olha só, sem, sem querer estar parando aqui, tá bom? Nenhuma luta, seis meses de treino, quantos anos? Doze anos de idade, três lutas, nove meses de treino. Muita gente não tem coragem de fazer com esses carinhas pra fazer o Rio de Janeiro. Muito obrigado, meninas. E o vencedor, por transmissão, o Nani é o atleta do Góreo, Azul Carlos Arbiz do Góreo. Prepara a próxima luta. A CIDADE NO BRASIL